A CIDADE NO BRASIL com o computador. Então avó, o que é que se passa? Olha, repara, queria fazer umas compras aqui online, mas estão aqui com um palavreado porque a avó não percebe nada. Hum, vamos lá ver isso então. Ai, que par, ajuda a tua avó. Então... Avó. Sim? Mas isto é um site... Armando! Ai, não querido, isto é uma página que está sempre a abrir no computador da avó. Não, 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 não quero saber nada de armas. A avó andava a comprar armas. Não, é este que está aqui atrás. Fecha, é este. Supermercado online. Exatamente, é esse. Quero fazer umas comprinhas. É muito mais simples comprar assim pela internet. Faço as minhas escolhas, as minhas continhas, logo, diretamente, eles embrulham, trazem tudo a casa, não tenho que carregar nada. Tenho muito mais tempo para as minhas coisas depois. Muito bem, é bom, faz muito bem. Mas eu não estou a perceber nada porque eles estão a pedir aqui umas coisas que eu não percebo. Mas como é que a avó veio parar este site? Foi à avó que procura o endereço? Não, apareceu no meu correio eletrónico, eu depois cliquei e vim aqui parar. E achei muito bem, já estava na altura de fazer compras. É que isto parece-me falso. Falso? Não, não é nada de falso. Então tem aqui o símbolo, os produtos para comprar. Não tem tantos produtos. Então se não tem tantos produtos, isso é mau sinal, avó. Devia ter mais produtos. Olha aqui outra coisa. Repare, o site não tem um S depois do HTTP no endereço web. Ou um pequeno cadeado no início, pois não? Não, não tem. É uma insensidade que a informação não é encriptada e que não é um site seguro para inserir os seus dados, avó. E se compararmos com este, quer ver? Olha aqui. Está a ver? Sim. É igual, é mesmo. Mas já tem. Já reparou que já tem uma cor diferente e já tem o cadeado no início? Pois a cor é diferente. Ai, filho, não teria dado por isso se não estivesse aqui. A avó tem de perceber uma coisa. Existem sites que são criados precisamente para ficar com os dados de pagamento das pessoas. Tem de ter cuidado. Olha aqui. Ah, malta que só se dedica a isto. Se não conheces o site, mais vale perguntar antes de começar a usar. Ai, foi por isso que eu te chamei, filho. E fez muito bem. Eu até lhe posso dar outras dicas para partilhar com as suas amigas e tudo. Pode ser a avó. Claro. Então, olha. Preencha só os campos obrigatórios. E os campos obrigatórios, normalmente, ou têm um asterisco ou vêm de outra cor. Está a ver? Olha aqui. E nunca ponha os seus dados pessoais, como o número de cartão de crédito no e-mail, avó. Não. O cartão de crédito só usei uma vez. Uma única vez. E eles aqui estavam a pedir o número de conta. E eu tenho isto tudo. Os meus números todos apontados aqui numa pastazinha de lado, que eu gosto muito de ter à mão. Mas depois não consegui ir lá ter. Atrapalhei-me e por isso não lhes dei o número de conta. Foi isso? Hummm. A avó tem uma pasta com os seus documentos todos. Ai, os numerozinhos que é para não esquecer. Do cartão de crédito. Ai. Ai. Oh, avó. E usou estes dados em quê? Usou o número de cartão de crédito em quê? Diga lá. O cartão de crédito? Sim. Foi uma brincadeira. É um site com uns rapazes que se despiam assim, num poste muito engraçado. Sabes que... Ah, avó. Desde que o avó morreu, tenho-se sentido muito sozinha. Pronto. Não interessa. Isso é... Já me disseram que eu podia usar um cartão daqueles que se pagam as coisas na net, mas eu não sei usar isso. Em cartão MB Net? Acho que era isso, sim. Sim. É possível. São cartões que têm uma quantidade limitada de dinheiro e têm uma validade. E não há problema nenhum. Então pode pagar por Paypal. O Paypal, por exemplo, em caso de fraude, restitui o dinheiro. Se não quiser, tem sempre a modalidade do multibanco. Tira a referência e vai pagar o multibanco. Portanto, posso fazer estas coisas todas também no computador do centro de ti ou da junta? Não posso, filho? Eu aconselhava a fazer no seu computador, que é sempre mais seguro, sabe? Os computadores públicos nunca têm tanta segurança. Ok. Mas poder pode. Ai, filho, ainda bem que tenho a ti. Sabes que burra velha não aprende línguas. Não diga isso, avó. Aprendo. Pode demorar mais um bocadinho, mas aprendo. Não sabe, pergunta. Como é que tu aprendeste tantas coisas sobre isto das compras? Eu passo o dia em frente ao computador. É o meu trabalho. Para além disso, é uma coisa que me interessa. Olha, trata aí de apagar as coisas todas da avó, que eu vou ver quem é. Está bem? Está bem. Vou apagar os seus dados. Ai, apaga tudo, querido. Bom dia. Dona Vitória? Sim. Polícia Judiciária. Você está atida pelos crimes que anda a cometer na internet. Ele chorou-me que tinha mais de 18 anos. Vou adorado. Certo! E aí Não! Boa! 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 Legenda por Sônia Ruberti